A Anvisa quer reduzir o número de intoxicação e contaminação provocadas por agrotóxicos no país e editou uma cartilha para orientar os produtores rurais a utilizarem esses produtos sem contaminar a plantação e nem provocar problemas de saúde. A cartilha mostra ainda informações sobre o uso seguro dessas substâncias químicas. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa, o Brasil está entre os países com maior consumo de agrotóxicos e o primeiro da América Latina. O setor movimenta no mundo o mercado de mais de 7 bilhões de dólares por ano. Só no ano passado foram produzidas 790 mil toneladas de agrotóxicos. Além de consumidor, o país também detém altos índices de contaminação de agricultores. Só em 2009, mais de 11.600 agricultores foram intoxicados por agrotóxicos e quase 200 morreram. Esses números são atribuídos à falta de cuidado na aplicação dos produtos químicos. Para evitar danos à saúde do homem, à contaminação do solo e nas plantações, o agricultor precisa tomar alguns cuidados. Ele tem que redobrar o cuidado na questão do equipamento de proteção. Nesse caso, ele usa, além do equipamento, um avental, que é para evitar o respingo do produto que está mais próximo a ele e observar bem as condições do equipamento para evitar o vazamento e o contato tanto com a roupa quanto às vezes com a pele. Para alertar os agricultores sobre os perigos do uso inadequado de agrotóxicos, a Anvisa lançou uma cartilha que explica desde a compra até a dosagem, manuseio e os sintomas de intoxicação. O agricultor Tiago planta milho, feijão, soja, sorgo numa área de 40 hectares nos arredores de Brasília. A lavoura dele consome por ano cerca de 800 quilos de agrotóxicos. Apesar do processo ser mecanizado, ele conta que toma todos os cuidados. A gente sabe que o veneno é bastante prejudicial à saúde e para a gente que quer viver muito tempo, é melhor se prevenir para evitar problemas mais graves. É no receituário que temos todas as informações, tanto constantes da bula do produto, como a forma de aplicação, a dosagem e o intervalo de segurança, que é aquele período entre a aplicação e a colheita desse produto. Então a gente tem, ele observar também os cuidados de segurança, tanto o uso de EPI, o período que ele pode entrar na lavoura depois da aplicação. Então todas essas informações estão constantes nesse receituário. Então é muito importante comprar com o receituário e ler as informações que estão nesse receituário. A cartilha está disponível no endereço eletrônico da Anvisa. O produtor também pode fazer cursos oferecidos pela Emater sobre agrotóxicos.